Ainda na região sudeste, temos mais pesquisa, agora Minas Gerais. A gente vai ter Minas Gerais, Márcio. Deixa eu te falar rapidinho, também peguei um pouquinho de repercussão aqui da campanha do Tarcísio de Aliados, de Tarcísio Gomes de Freitas, enquanto chega a nossa arte. Também muito nessa linha do otimismo que a Thais Arbex mencionando e nessa expectativa de que deu certo a tática de vincular mais fortemente o nome de Tarcísio Gomes de Freitas com o do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Lembrando que o presidente também tem vivido uma recuperação de eleitores aqui no maior colégio eleitoral do país, Márcio. Agora sim, saindo do maior para o segundo maior colégio eleitoral, Minas Gerais também pesquisa do Datafolha. Aqui a margem, antes de tudo, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, não é mais de 2. Mas Romeu Zema faz uma subida acima dessa margem, chega a 52% dos votos totais, ou seja, consolidando essa expectativa do governador de Minas ser reeleito em primeiro turno. Alexandre Calil, seu principal adversário do PSD, ex-prefeito de BH, estava com 23, manteve o mesmo número, agora 22, então está dentro, está estável. Carlos Viana do PL, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro lá em Minas, para tentar atrapalhar o Zema que não declarou apoio explícito a Bolsonaro, estava com 5 no meio de agosto, agora está com 4. Vanessa Portugal do PSTU manteve os 2% da pesquisa anterior. A gente tem mais uma tela aqui, vamos ver se vai aparecer ainda, porque tem mais candidato lá em Minas, a tela também tem. Renata Regina do PCB, de 2 para 1, Cabo Tristão do PMB de 1 para 1, continuando 1, Marcos Pestana, ex-deputado federal do PSDB, com 1 também, e Lorena Figueiredo do PSOL também manteve o 1%. Ainda tem mais uma tela, a gente vai passar aqui para a gente complementar o nosso quadro. Brancos e nulos, variação também dentro da margem, de 9 para 8, e os indecisos de 9 para 7%. É uma subida impressionante de Zema, 5 pontos. É bastante impressionante para um candidato que já tem favoritismo, tem uma avaliação, de novo puxando aquele assunto da avaliação e da intenção de voto, tem uma avaliação de governo bastante positiva, com um saldo positivo expressivo, entre aqueles que consideram ótimo ou bom, acima daqueles que consideram ruim ou péssimo. E, de novo, vai se mostrando acertada. No caso de Tarcísio, a gente fez essa menção de que o vínculo com o nome de Bolsonaro está ajudando o ex-ministro. No caso de Zema, que fugiu, como o Diabo da Cruz, de ter o nome associado a Bolsonaro, tratou de usar Felipe Dávila como um anteparo para isso, candidato do novo à presidência, está funcionando, ele está conseguindo manter a disputa mineira em Minas. É o mesmo caso que o MDB faz muitas vezes com a candidatura da Simone, ou que muitas vezes a União Brasil faz com a candidatura também da Soraya. Como eles não querem se comprometer nem com apoio ou não apoio a um futuro governo, nem entrar nessa briga nacional, ele se mantém neutro. Isso é, na prática, o que permite o Zema ter sido, talvez, o grande beneficiário, o grande herdeiro do histórico do PSDB em Minas Gerais. O espólio a S. Neves não foi transferido aí para o Pestana, que é o candidato do PSDB, está todo com o Zema. Lembrando que o Zema, no governo dele, ele contou com muito da máquina do PSDB para começar o governo, inclusive com políticos em cargos importantes, secretariados, e foi montando a sua estrutura de governo com muita gente que tinha trabalhado nos governos do PSDB. Isso pode trazer um efeito colateral na campanha nacional. Por quê? Porque qual é o grau de apoio que o Lula manterá ao Calil com esse desempenho que o Calil está tendo? Então, o Calil tem que, para herdar, de fato, os votos dos Lula, tem que correr com isso, porque o fato é que o ex-presidente da República conta com uma votação maior em Minas Gerais do que o candidato que ele apoia, que é o Calil.